Good morning, teacher Wagner. Hoje eu vim aqui pra dar aula, né, não explicar, vim sim conversar com vocês. Eu sei que estamos aí num período chato, estamos em isolamento, a gente não tá podendo sair. Isso é chato pra caramba, né, de ficar em casa só, vocês fazendo atividade, a gente trabalhando aqui, com vocês, e eu vim aqui dar uma forcinha, mandar uma forcinha, que a gente tem que se manter assim em casa, quietinho, tá? É chato, eu sei, de ficar em casa o dia inteiro, não pode sair, não pode ir pra rua, a gente não pode ir pra escola, estudar, nem ver os coleguinhas, nem ir pra rua ver os amigos, mas eu peço vocês, gente, vamos ter paciência, vamos aí ficar forte, vamos ficar aí junto, em casa, vamos lutar contra essa doença, tá? O isolamento é uma coisinha chata, né, mas agora a gente tem que sair na rua aqui, a gente tem que sair com máscara, mas vamos vencer isso daí, vamos ter força, vamos juntar as forças, fechar a porta pra gente conseguir vencer essa doença. Vou mandar um videozinho também, tá, de um explicativo pra gente fortalecer, se manter em casa, tá bom, gente? Eu amo todos vocês, eu tô morrendo de saudade. Beijo pra todos vocês do Fundamental, bye bye!